Devido a reclamações e sátiras do vídeo anterior em relação a utilização de roupas inadequadas O vídeo dessa semana será gravado de uma forma mais formal Fica verinha! Fica verinha! Feliz ano novo! 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 Só que não Então pessoal, o vídeo dessa semana eu não tô vendo eu Então pessoal, o vídeo dessa semana é um especial de ano novo E pra ser um pouco diferente de todo mundo, eu não gosto de ano novo É uma data que eu não vejo graça e eu não vejo graça ano novo O que é ano novo? Ano novo é o final do ciclo de uns 365 dias Que acaba e começa de novo, e que acaba e começa de novo Desde quando Jesus morreu, não é? A noite também é, não é, desde quando Jesus morreu Desde quando Jesus morreu Pessoal, mas qual é a graça de ano novo? Qual é? Ei, ou, qual é do ano novo? Não tem ano novo O que que é? Lembrando que isso aqui é um canal cristão e que Pular ondinha, comer ervilha e usar calcinha vermelha não vale Não é ervilha Não é ervilha Lembrando que isso é um canal cristão E que comer lentilha, pular sei lá quantas ondinhas E comer calcinha vermelha Ah gente, por favor, cara Olha o que tá atrapalhando o vídeo Vamos ficar olhando quanto tempo ela fica ali Cai, derruba a senhora, cai de boa frente Isso rende bom no making of Já quando o ano novo tem nada de bom, eu não vou falar nada no vídeo Eu não consigo ficar sério E vai chegar na... Vai, 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 vai E vai chegar na época do ano novo O que mais tem é pessoas com superdição E aquela coisa de usar cor pra começar o ano bem Ou que vai melhorar alguma coisa O mais engraçado é aquelas pessoas que não acreditam nisso Por exemplo, quando você vai passar ano novo Você tá com uma camiseta de cor rosa Nossa, de cor rosa Vai trazer mais amor, hein Ano novo, dinheiro, né Coitado Só que você não vai acordar dia primeiro Mais feliz, mais legal Mas ai, nossa, tô mais feliz porque me desejaram Eles vão no novo Legal, né O que me deixa... Em época de ano novo é as visitas A pessoa vai ficar uns 365 dias e 8 horas longe da sua casa Coxinha Quando chega dia primeiro de janeiro, ela vem Oi Quanto tempo Seja bem-vinda Pessoal, mas o que eu gosto do ano novo é os fogos Porque eu fico me imaginando o que seria do ano novo sem os fogos Cadê o tronco? Gosto muito Muito O que mais tem no final de ano Aquelas pessoas que tentam inventar aquelas metas loucas Porque ano que vem eu não posso fazer isso Porque eu vou tentar ser mais feliz Eu penso assim Metas é algo que o seu subconsciente já tá dizendo Coisas que eu não vou conseguir cumprir Nossa Ano que vem eu vou parar de fazer dívidas Nossa, nossa, nossa Ano que vem eu vou mais pra missa Ano que vem eu não... Esse ano tenta não fazer metas Sim, tenta fazer deveres Tenta fazer coisas que você vai ter certeza que você vai fazer Não tenta falar que você vai conseguir ganhar um milhão de reais Porque isso não depende de você As coisas que dependam de você Fica dica Então é isso pessoal Obrigado por ter assistido Me sigam no Twitter Arroba Carismático Curta a fanpage no Facebook Facebook.com Barra O Cristocêntrico Qualquer pergunta ou sugestão F.FM Barra Márcio Pinheiro E a gente teve a participação da Amanda e do Michael Muito obrigado gente Sigam eles no Twitter www.amanda Arroba Cantor Underline Black E é isso gente Obrigado Fiquem com Deus Tchau Tchau Eu tô lá onde? Vem mais pra frente Pera Vem mais pra frente Matheus não é pra ficar certo Conforme o computador lá atrás Eu não tô vendo conforme tá o computador Conforme tá a sua cara Eu tô vendo aqui do espelho Ah dá pra ver Nossa gente Nossa, um arquiteto Ô bosta Amanda Eu quebrei Matheus só tirar a mão E parar de mexer Tá me aparecendo Tá chegando essa época do meu filho Assim Olha que bom Que nojo Que nojo Então é isso pessoal Obrigado pela atenção Me sigam Ai Gente O vlog é meu Gente Ai Gente deixa eu falar primeiro Então é isso pessoal Nossa gente Tchau 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 Obrigado.